Fala comigo, meu amigo! Tudo na paz? Chegamos ao segundo dia de obra. Quem aí estava ansioso para ver a finalização da instalação da sorveteria? A gente estava tão empolgado, olha a animação dos meninos logo cedo indo para a obra. Barriga cheia do cafezinho do hotel, modão no talo e vamos que vamos! A missão do dia era subir o restante dos módulos fotovoltaicos para o telhado, fazer a fixação do trilhos e fazer também toda a infraestrutura elétrica para interligar o sistema na rede. Bora então para esse desafio comigo! Vamos aterrissar e nos situar aqui. No primeiro dia, as estruturas e os microinversores ficaram todos fixados. Também fizemos a conexão dos microinversores e tudo isso foi mostrado em detalhes no episódio anterior que o Vitão deu uma super aula para a gente. Deixamos quatro módulos da ponta fixados. Veja que até tem outros módulos em cima do telhado. Logo no início da manhã, subimos eles para começar a organizar a nossa fixação. Agora, quero te dar uma dica valiosa neste momento do projeto. Se você não fizer isso antes de fixar os módulos fotovoltaicos, você pode ter uma dor de cabeça danada. Para aqui e preste atenção na foto de um dos microinversores. Veja que ele possui dois selos com um código de barras. Esse selo é muito importante para a configuração do monitoramento do sistema. Essa parte do monitoramento nós vamos explicar melhor em outro vídeo aqui da série. Mas você vai ver a importância de monitorar esse sistema e acompanhar a geração. Porém, eu preciso falar do selo agora. Porque é necessário fazer essa etapa que eu vou te explicar antes de fixar os módulos. Pois os microinversores ficam embaixo das placas. E se a gente não fizer isso antes, depois você terá dificuldade de fazer. Bom, o que a gente fez então? É o seguinte, pegamos o projeto e localizamos onde está cada microinversor. Let's bora para o telhado. Nós pegamos uma dessas etiquetas e colamos em uma folha no local correto, onde estava localizado aquele microinversor em específico. Isso é importante para a gente montar o layout do monitoramento depois. E você pode ficar tranquilo. E como eu falei, você vai entender perfeitamente o porquê precisamos fazer isso. Lá no episódio sobre monitoramento. Aqui a gente não esconde uma dica de nada. E para você não perder essa super aula de monitoramento também, dá uma conferida se você está inscrito aqui no canal. E se não estiver inscrito, vai lá e se inscreve e ativa o sininho das notificações. O próximo passo foi organizar os caminhos dos cabos, que vão interligar o cabo tronco dos microinversores ao QDC. Veja que próximo aos micros, nós fixamos essas caixinhas de passagem para fazer a conexão dos cabos. Na parte de baixo da caixinha é colocado o cabo tronco. E note que na parte superior tem um eletroduto. É neste eletroduto que os cabos vão sair para chegar até o QDC. Já já você vai ver para onde levamos todos esses circuitos dos microinversores. Aqui a gente sempre opta pelos conectores vago. Além de uma maior facilidade e agilidade na obra, fica uma conexão mais segura. O modelo de conector que nós utilizamos suporta até 41 amperes de corrente. E neste caso, cada cabo tronco terá no máximo 20,43 amperes de corrente, que é a soma da corrente dos 3 microinversores, ou seja, 6,81 vezes 3. Até aí, tudo tranquilo? Agora vamos te mostrar o caminho que fizemos com os eletrodutos para descer até o quadro de distribuição. No telhado, a gente precisava levar os circuitos até a laje, que tinha logo ali ao lado. Então o que a gente fez? Nós fizemos um furo na parede para passar os eletrodutos. É, meu amigo, eu vou adiantar aqui. Se a gente não tivesse levado as ferramentas adequadas para essa obra, nós teríamos um BO danado. Nesta etapa, nós tivemos a seguinte dificuldade. Para passar o circuito dessa parte do telhado, até chegar na caixa de passagem da laje, tinha uma viga no nosso caminho. Mas não queríamos que os eletrodutos ficassem passando por cima dessa viga. Então nós resolvemos fazer um furo nela. Dá uma olhada no trabalho que deu. Rapaz, esse negócio deu trabalho mesmo. Mas você está vendo que utilizando as ferramentas corretas, o trabalho fica mais leve. Mas depois disso, foi só terminar a organização dos eletrodutos para passar os quatro circuitos dos microinversores. Foi feita então a fixação da caixa de passagem. Veja que colocamos o nível para ficar aquele acabamento filé, do jeito que o cliente merece. Depois o pessoal começou a passar os cabos. Um colaborador ficou guiando lá na caixinha de passagem dos trilhos, onde fizemos as conexões com o conector vago que mostramos anteriormente. Enquanto o outro foi puxando lá em cima da laje. Neste circuito específico, nós tivemos uma sorte danada, meu amigo. Repare que assim que os cabos chegaram, a sonda soltou. Se tivesse soltado antes, teria que voltar todos os cabos novamente. São coisas que acontecem na obra mesmo. O nosso dia a dia é desse jeito. Você já passou por uma situação parecida? Foi lá, estava quase acabando de sondar e a sonda arrebentou. Dá uma raiva, meu Deus do céu. Então olha agora como que ficou o acabamento da caixa de passagem da laje. Aí estão passando todos os circuitos dos microinversores e também as conexões dos cabos de terra para equipotencialização do nosso sistema fotovoltaico. Dessa caixa, os circuitos descem para o andar de baixo, onde será feita a conexão com a rede elétrica e que vamos mostrar daqui a pouquinho. Que pancada de conteúdo, hein? Estamos mostrando tudo por dentro da obra mesmo, nos mínimos detalhes para você. Então não dê desculpa, meu amigo. Já senta o dedo no like e fortalece a nossa parceria. Enquanto o pessoal continuou fazendo a instalação lá em cima no telhado, fomos adiantando também o quadro de distribuição lá no segundo andar da sorveteria. Primeiro, foram feitas as marcações para furar a parede e fixar o quadro de distribuição. Depois foi só colocar os parafusos. Esse modelo de quadro, ele é estreito, acabou ficando um pouco apertado com os cabos e proteções. Mas isso eu vou te mostrar em detalhes depois. Agora, é prestar atenção aqui na organização dos cabos do circuito dos microinversores, que vieram lá da caixa de passagem que está na laje. Note que já existia uma eletrocália para a distribuição dos circuitos lá no segundo andar da sorveteria e a caixinha de passagem que recebeu o eletroduto da laje ficava logo abaixo ali. Isso facilitou bastante o serviço neste momento da obra, já que não foi preciso fazer toda essa infraestrutura. Também economizou isso aqui, o dinheiro, para comprar essa infra. Também já encaixamos os disjuntores e DPS no quadro. Na parte superior, colocamos um disjuntor tripolar de 80 amperes como geral e 3 DPS, um para cada fase. Na parte de baixo, são 4 disjuntores bipolares de 25 amperes, do circuito dos microinversores. Uma observação interessante aqui é que não foi preciso alimentar esse QDC com o neutro da instalação. A rede do cliente era trifásica, 127-220, ou seja, 127 entre fase e neutro, e 220 entre as fases. Como os microinversores têm saído 220, foi preciso levar para o quadro somente as 3 fases para fazer o balanceamento entre elas. Top demais, né? Esse quadro finalizado e a conexão com a rede, eu vou te mostrar no final do vídeo, porque agora vamos voltar lá para cima do telhado. Let's bora! Veja só, agir que vamos posicionando cada módulo, precisamos organizar os cabos para interligá-los no microinversor. Como falado nos episódios anteriores, o modelo do microinversor que utilizamos foi o QS1A, da AP Systems, que a gente comprou lá da Ecore. Ele tem uma potência nominal de saída de 1.500 watts e possui 4 entradas MPPTs. Conectamos um módulo, então, em cada entrada. E essa interligação, ela é bem tranquila. Basta ter atenção e conectar o positivo e negativo de um módulo na entrada positiva e negativa da mesma entrada MPPT do microinversor. Não tem erro, é só prestar atenção no que você está fazendo. Após fazer a conexão dos módulos, é preciso organizar os cabos para não ficarem jogados no telhado. Utilizamos uma abraçadeira, conhecida popularmente como enforca-gato, para prender os cabos no trilho. O acabamento fica bem top. Depois de posicionar os módulos no trilho, interligar com o microinversor e organizar o cabo, podemos começar a fixar os módulos fotovoltaicos. O primeiro passo, então, é fazer o alinhamento desses módulos. E aqui, utilizamos a linha de pedreiro novamente. Assim como foi feito com as estruturas de fixação. O serviço precisa ser de qualidade, e qualidade mora nos mínimos detalhes. Módulos alinhados, vamos começar a fixá-los nos trilhos. Neste momento, são duas peças que vamos precisar. O grampo intermediário e o grampo final. O grampo final sempre será fixado no último módulo da fileira. O encaixe é bem simples, e olha como fica o acabamento. Depois, é só fazer o aperto com uma chave do tipo Allen. Já os grampos intermediários, eles vão ficar sempre entre dois módulos fotovoltaicos. Note que primeiro, é colocado o clipe de aterramento. Essa peça, ela tem a função de fazer a equipotencialização entre os módulos e entre o módulo e o trilho. E isso facilita demais a nossa instalação. Você não precisa ficar fazendo aqueles rabichos de cabos para interligar módulo a módulo. Após colocar essa peça, é só encaixar o grampo intermediário no trilho e unir os módulos fotovoltaicos. Depois, é só apertar essas peças com uma chave do tipo Allen. Agora, é repetir esse processo em todas as fileiras e a parte do telhado ficará pronta. Uma dica aqui é sempre conferir os apertos, viu meu amigo? Esse processo de conferência é muito importante e não deve faltar em nenhuma instalação. Agora, let's bora comigo sobrevoar o telhado para ver como ficou todos os módulos finalizados. Dá uma olhada aí, que coisa mais linda! Repare também na sombra que temos em alguns módulos. Esse vídeo foi feito no final da tarde, que é o momento mais crítico da nossa instalação. No início da manhã, por exemplo, eles não ficam sombreados. Agora, vamos voltar aqui para mim, produção? É muito importante a gente deixar claro aqui, novamente, que todas essas perdas devido ao sombreamento, elas foram calculadas. Nós mostramos toda essa análise para o cliente, viu? Então, ele estava ciente da solução e do sombreamento. Toda a análise do telhado, ela está lá no vídeo 2 da nossa série. Como prometido, eu vou te mostrar como ficou o quadro de distribuição lá embaixo e a conexão do sistema com a rede elétrica. Até então, os dispositivos de proteções estavam todos no lugar. Agora foi a hora de começar a organizar os cabos que estavam chegando lá dos microinversores e conectá-los nos disjuntores. Bom, precisamos fazer a conexão deste QDC com a rede elétrica. No cômodo de trás, existiu uma caixa de passagem com cabos de 25mm, vindos lá do padrão de entrada para a alimentação de todo o segundo andar da sorveteria. Então, nós fizemos o quê? Interligamos essa caixa de passagem e o QDC com o eletroduto de 1,5 polegada. Veja que levamos o eletroduto até na parede, onde está o quadro de distribuição do outro lado. Colocamos mais uma caixinha de passagem e fizemos um furo na parede. Como já havia essa alimentação no segundo andar, acabou facilitando bastante essa etapa de conexão com a rede. Aqui optamos também por utilizar os conectores split bolt para fazer essa conexão. Repare que os cabos estavam um pouco curtos e, quando fizemos a instalação do segundo andar, não deixaram uma sobra suficiente na caixa de passagem para manutenção. Aí já viu, né? Deu um pouco de trabalho fazer o aperto. Repare que tinha mais mão do que gente, mas no final, deu certo a nossa conexão utilizando o split bolt. Indicamos passar uma fita de autofusão primeiro e depois passar uma fita isolante. Conexão feita. Agora vamos voltar para o quadro de distribuição para alimentar o disjuntor geral com esses cabos de 25mm. Fizemos o furo na parede para os cabos chegarem logo abaixo do QDC. Foi neste momento que tivemos um pouco mais de dificuldade, porque esse modelo de quadro acabou ficando um pouco apertado, como eu havia falado lá no meio do vídeo. Para fazer a curva com os cabos de 25mm, deu trabalho, viu? Mas terminamos o QDC e deu tudo certo. Ligamos o sistema para fazer algumas medições e verificar se estava tudo de acordo com o esperado. E a última etapa é fazer a fixação da placa de advertência com a mensagem Cuidado! Risco de Choque Elétrico Geração Própria. Neste caso, a CPFL, que é a concessionária lá de Piracicaba, pede para fazer a fixação da placa tanto na caixa do padrão quanto no poste de entrada. Neste caso, a entrega era feita direto na edificação, então é só fixar a placa um pouco abaixo. As concessionárias pedem para colocar essa placa por questões de segurança, para que a pessoa que for fazer a manutenção naquela unidade consumidora fique ciente que naquele local tem geração de energia. Após finalizar a instalação, basta fazer o pedido de vistoria para a concessionária de energia. Em 7 dias, eles trocam o medidor, e aí você já pode ligar o sistema e deixar ele gerando a todo vapor. Você vai ver isso em detalhes no vídeo do monitoramento. É, meu amigo, esse vídeo tem tanta informação que você vai sair daqui sabendo instalar um sistema de energia solar de caba-raba. Eu te aconselho a rever esse vídeo, por ser um vídeo mais longo, e aí anotando os pontos. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixe aqui também nos comentários se essa série por dentro da obra está te ajudando de alguma forma. No próximo vídeo, nós vamos te mostrar a instalação da casa. Lá, era um telhado cerâmico, então a estrutura de fixação é um pouco diferente. Vamos dar uma olhada aí na instalação para dar aquele gostinho de vir para o próximo vídeo com a gente. Além disso, nós vamos fazer também, vamos abrir o monitoramento dos dois sistemas e mostrar quanto de energia eles estão gerando mensalmente. Não esqueça então de ativar o sininho das notificações para você receber o aviso do próximo vídeo por dentro da obra. Um forte abraço e até breve! Tchau! 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 Tchau!